A democracia é o ato de conviver com a diferença. Então, por incrível que pareça, aquele que tem um pensamento mais conservador e fascista, ele tem o direito de externar isso. O problema é o ódio. O ódio eu acho que não é negociável. Porque o ódio não é democrático. E a gente está vivendo um momento em que o ódio está virando política pública. Haja visto a redução da idade penal. Então, é um momento em que também o universo virtual ganha o perfil de rua. E a disputa que está acontecendo passo a passo entre esse fascismo crescente também está lá. E eu acho que o que foi dito aqui até agora tem um caráter importante porque todo mundo identificou que é fácil você cuidar do seu meio, daqueles que já gostam do que você diz. A importância agora é disputar esse outro terreno. Eu quero o terreno do fundamentalista evangélico. Não é só o direito a exercer as religiões afro, de ter um espaço. A gente voltar a discutir sobre isso é um retrocesso incrível. Mas, por isso que eu não quero disputar, o direito é claro, não tem que disputar isso. Eu tenho que disputar aquele que não vê em mim o direito a exercer tal culto. Então, você chegar a isso sem compartilhar o ódio é fazer o diferente. E eu acho que a gente está num momento que não é mais do reprimido copiar o modo desoperante do repressor. Mas é um momento de fazer diferente. Esse diferente qual é? Eu não sei. Mas não deve ser pelo ódio. Então, eu acho que só existe um caminho. Que é um caminho clássico, evidente e às vezes clichê do amor, da gentileza e da tolerância. Valeu.